Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita Alves, sou graduada em administração com especialização e planejamento estratégico, atualmente curso mestrado em administração. Estarei com vocês durante o curso ministrando aulas da disciplina de estatística aplicada e espero que o aproveitamento seja muito satisfatório para todos vocês. Hoje estudaremos os capítulos 1, 2, 3 e 4 da disciplina, conforme já está indicado na plataforma de estudos. Aproveito para lembrar que é muito importante que vocês acompanhem as informações postadas e que participem realizando as atividades propostas e fazendo perguntas para que nenhuma dúvida fique sem esclarecimentos, ok? Para iniciarmos a disciplina nesse primeiro momento é importante saber a finalidade da estatística e como ela pode ser útil nos auxiliando no cotidiano. A estatística está presente em várias áreas do conhecimento, na administração, nas ciências médicas, na economia, na política, na história, no mercado financeiro e em muitas outras áreas. E então cada um de vocês deve estar aí se perguntando por que e como a estatística consegue atender e ser útil a todas essas áreas que são tão diferentes entre si. Pois bem, a resposta é simples, é porque quando trabalhamos com estatística, ela é útil para nos auxiliar na tomada de decisões a partir da análise de determinados dados e do entendimento de uma situação específica. Os dados e as decisões de cada área serão totalmente diferentes entre si, mas o modo como iremos obter e analisar as informações ou dados para a tomada de decisão possuem uma forma específica de fazer que a estatística nos ensina. Por isso que podemos usar o termo estatística aplicada. Ela será útil a determinado contexto. Podemos ver então que a estatística nos auxilia na coleta de determinados dados ou informações. Na análise desses dados, as análises possuem a finalidade de permitir permitir o perfeito entendimento da situação estudada para que, a partir de então, sermos capazes de partir para a tomada de decisão. Mas não deve ser qualquer tomada de decisão. O objetivo é que sejamos munidos de informações para que possamos tomar a melhor decisão. A representação desse esquema nos permite entender o conceito de estatística. A coleta de dados é algo que se faz desde a antiguidade. Vou citar um exemplo. Os governantes precisam saber dados como quantidade de população, idade, sexo, onde as pessoas estão distribuídas no espaço geográfico, ou seja, onde elas vivem. Tudo isso são dados que, após conhecidos e analisados, permitem que a situação real de determinado grupo de pessoas seja conhecida para, então, a melhor política pública, no caso do governo que estamos falando, seja implementada em favor daquelas pessoas das quais se obteve as informações. Esse é o objetivo no caso desse exemplo. Mas, se a melhor decisão será, de fato, tomada, já estamos em outra esfera. Mas, a estatística cumpre seu papel de permitir que essa melhor decisão seja identificada ou conhecida. Todo o processo que está envolvido na estatística se refere à informação de determinado grupo. E é importante que vocês saibam alguns detalhes daquele grupo onde se coletou os dados, ou que se pretende analisar ou estudar. Estou me referindo aos conceitos de população e amostra. População é um grupo que possui uma ou mais características em comum. É muito importante lembrar que população, no contexto da estatística, pode se referir a um grupo de objetos, lugares e outros elementos que não são pessoas. Mas a população também pode fazer referência a pessoas. Vamos aos exemplos para facilitar o entendimento dessa situação. Primeiramente, é importante sempre lembrar que no grupo da população irá existir uma ou mais características em comum entre os elementos. No nosso exemplo, temos escolas de nível primário na cidade de Belo Horizonte. Primeira observação, essa população não se refere às pessoas. Estamos falando de escolas. Segunda observação, existem diversas escolas em Belo Horizonte, Mas, no caso, as que serão estudadas, ou seja, que fazem parte da população, são aquelas de nível primário. Essa é a minha população de estudo. Ao levantar dados sobre essas escolas, devemos separá-las das demais que não estão no objetivo da análise. Os dados ou informações que serão coletados sobre a população são características que se deseja conhecer sobre determinado grupo. No caso de escolas de nível primário de Belo Horizonte, pode-se desejar saber, por exemplo, a existência ou não de laboratórios de informática. Como, então, seria essa coleta de dados? Identifica-se a população que está trabalhando. No caso, escolas de nível primário na cidade de Belo Horizonte. Então, já sabemos que não trabalharemos, por exemplo, com todas as escolas de Minas Gerais. Não trabalharemos também com todas as escolas de Belo Horizonte. Por quê? Porque só fazem parte da minha população aquelas de nível primário de Belo Horizonte. Então, após identificar exatamente a população a ser estudada, nós iremos investigar as características desejadas no estudo, ou seja, coletar os dados. No caso do nosso exemplo, verificar quais possuem laboratórios de informática e quais não possuem. Tudo isso para uma finalidade de identificar a melhor tomada de decisão que dependerá do contexto analisado. Ainda sobre população, é importante saber também que ela pode ser chamada de universo. Podemos ter dois tipos diferentes de universo ou população. Finita e infinita. No caso da população finita, é quando os elementos dessa população, lembrando que nem sempre são pessoas, possuem um número determinado, ou é possível enumerar cada um desses elementos. Por exemplo, se pretendermos conhecer o estado civil dos empregados de determinada empresa, que podemos chamar de X. Sabemos que essa população pode ser facilmente identificada, ou seja, é finita. Podemos supor que sejam todos esses que estão dentro do limite da gravura. Para realizar essa pesquisa, pode-se perguntar diretamente a cada um dos funcionários, ou fazer um questionário para que esse seja respondido. Já a população infinita, é assim chamada, quando não é possível enumerar todos os elementos do universo que será analisado. Não significa que é impossível contar os elementos, mas sim que a quantidade desses é muito grande e se torna inviável coletar os dados de todos eles. Na verdade, o nome que se dá é universo ou população infinita, mas é possível contar. Apenas não é viável. Às vezes, por questões financeiras, pesquisar todos os elementos do universo resultaria um custo muito alto, ou por questões de tempo e outras questões, dependendo da pesquisa que se pretende fazer. Como exemplo para este caso, podemos usar a população ou universo de tipo de micro-organismos no corpo humano. A quantidade é muito grande. Já que haverá casos em que a população ou universo será um número muito grande e se torna inviável coletar os dados, então, como proceder nessas situações? Nesse caso, a estatística se vale de um recurso chamado amostragem, em que, dentro de todo o universo que será estudado, a coleta de informações é feita apenas de uma parte dessa população. Essa parte é chamada de amostra, mas é muito importante lembrar que a amostra precisa ser significativa, ou seja, apresentar elementos com as mesmas características de toda a população ou universo. Mas como funciona? Certamente, você já ouviu falar sobre pesquisas eleitorais. São aquelas pesquisas que alguns institutos fazem em vésperas de eleição para conhecer a intenção de voto dos eleitores. Vamos pensar nas eleições para presidente do Brasil. Você já participou de alguma pesquisa eleitoral? Algum representante de instituto de pesquisa foi até você para saber em quem você pretendia votar em determinada eleição? Bem, eu nunca fui consultada. E, mais ainda, até hoje não conheço ninguém que foi. Mas não estou dizendo que essas pesquisas são inventadas. Pelo contrário, vamos entender como funciona. Iremos pensar, então, sobre os conceitos que já estudamos. No caso da pesquisa eleitoral para presidente no Brasil, qual é a população ou universo que temos nessa pesquisa? Nesse caso, o universo são todos os eleitores brasileiros. É muita gente. Atualmente, cerca de 136 milhões de pessoas. É possível entrevistar todos? Sim. Mas é viável? Imaginem vocês, os pesquisadores, saírem em todo o território brasileiro interrogando todos os eleitores. Ficaria muito caro, envolveria muitas pessoas, demoraria muito tempo e, de fato, não é necessário. Exatamente porque podemos, nesse caso, fazer o uso do recurso de amostragem. é importante lembrar que, no caso desse exemplo, temos um universo ou população infinita, mas essa denominação é dada não porque é impossível contar, mas sim porque é inviável e desnecessário conhecer as informações de todos para que se tenha uma visão da realidade de todo o universo. A amostragem, portanto, nada mais é que a coleta de informações de parte da população, ou seja, de uma amostra da população. Mas a amostra não pode ser qualquer parte do universo. Ela precisa ser representativa e significativa ou significativa. Mas o que é isso? Temos sempre que lembrar que a amostra precisa possuir elementos com as mesmas características dos elementos pertencentes à população. Vamos ver um exemplo. Vamos analisar esse bolo. Prestem atenção. Ficaram com vontade de comer esse bolo, não é? Eu também fiquei. Mas vamos à questão da amostra. No nosso exemplo, vamos supor que todo esse bolo seja o universo. Para que alguém julgue se o bolo é bom ou ruim, essa pessoa necessita comer todo o bolo? Pode até querer comer todo, mas não é necessário. Ok, podemos entender que se essa pessoa comer parte do bolo, ela conseguirá avaliá-lo, certo? Nesse caso, estamos falando de amostra, ou seja, de uma parte do universo que é o bolo. Entendido o que seria então a amostra, temos que considerar, como já foi dito, que essa amostra precisa ser representativa do universo ou da população a que ele pertence. E o que seria isso? Vamos voltar ao bolo para entendermos. Caso a pessoa resolva então comer uma parte do bolo para avaliá-lo e, com essa intenção, coma todas as balinhas que cobrem o bolo, no caso, as balas são parte do bolo, certo? Essa pessoa consegue dizer se o bolo está bom? Certamente não, porque a parte ou a amostra que ela usou, nesse caso, não foi representativa ou significativa. Mas não foi representativa por quê? Porque foi pouco? Não. Nesse caso, não foi representativa porque essa amostra não contém toda a realidade do universo que é o bolo. Para julgar o bolo, a pessoa teria que comer uma fatia que contém todas as diferentes características do bolo. No caso, seria uma fatia contendo a cobertura e uma parte de cada uma das camadas. Isso seria uma amostra significativa para esse exemplo. Agora que entendemos o que é a amostra representativa, podemos pensar no caso das pesquisas eleitorais presidenciais. Como teria que ser a amostra para ser representativa? Para um universo, como eu já havia dito, de cerca de 136 milhões de eleitores brasileiros, a amostra utilizada pelos institutos de pesquisa fica em torno de 2.000 e 2.500 eleitores. Podemos pensar que essa amostra é muito pequena e que não poderia ser representativa. mais uma vez destaco que não é o tamanho por si só que determinará a representatividade da amostra. No caso da pesquisa eleitoral, o que determina a representatividade da amostra é o perfil das pessoas entrevistadas. É necessário, por exemplo, que sejam eleitores de diversas regiões do país, de diferentes classes sociais, de ambos os sexos, várias faixas etárias e outras características que estão presentes no universo. Se, por exemplo, fossem entrevistadas somente pessoas das classes A e B, o resultado da pesquisa não iria refletir a realidade de todo o país e, portanto, a amostra não seria representativa. Outro conceito importante também e que vocês irão identificar nos estudos da estatística é o conceito de senso, que significa nada mais que a situação em que todo o universo e população a respeito da qual se pretende saber algo é investigada. Ou seja, quando não se utiliza a amostra para a coleta de dados, tem-se, então, um senso. A situação de utilizar ou não a amostra não afeta os resultados da pesquisa, desde que sempre se tenha o cuidado e a atenção de estabelecer amostras representativas em relação ao universo estudado. Vamos entender agora algumas informações e conceitos sobre as características ou também podemos chamar de variáveis da população estudada. Iremos utilizar o termo variável que corresponde a tudo aquilo que se deseja conhecer por meio da pesquisa. As variáveis podem assumir formas diferentes, podendo ser qualitativas ou quantitativas. Falaremos primeiro sobre o que é uma variável qualitativa. Quando falamos a palavra qualitativa, ela nos lembra qualidades e é exatamente esse o sentido. significa dizer que as variáveis qualitativas atribuem qualidades ao universo que se estuda. Outra forma que podemos usar para nos recordar o que seriam as variáveis qualitativas é que sempre, além da palavra qualitativa se referir à qualidade, vejam só, a qualidade de alguém ou de alguma coisa não é sempre um adjetivo ou nome que damos a algo. Por exemplo, o oceano é azul. Nesse caso, estamos atribuindo uma qualidade ao oceano. Azul. O azul é um adjetivo de oceano. Para outro exemplo, podemos ter Camila foi considerada uma garota alegre. Ela poderia ser considerada uma garota bonita, triste, sonolenta e tantos outros adjetivos que poderiam variar. Observem, poderiam variar. Então, alegre é uma variável que atribui uma qualidade à Camila. Ainda sobre as variáveis qualitativas, é importante observar que elas podem ser qualitativas nominais, ou seja, quando atribuem qualidades que não podem ser medidas por meio de números. São exatamente os exemplos que acabamos de ver, ok? Mas as variáveis qualitativas também podem ser classificadas como sendo ordinais. Como seria essa situação? No caso das variáveis qualitativas ordinais, elas também atribuem uma qualidade. Mas essa qualidade é dividida em categorias, que por sua vez são representadas por números. Podemos pensar, então, que o resultado final será visto em números, mas estes representam alguma qualidade. Vamos entender melhor como funcionam as variáveis qualitativas ordinais. Temos como exemplo a avaliação de satisfação em relação a determinado atendimento bancário em que serão dadas notas de 1 a 5. As pessoas vão analisar se estão satisfeitas ou não. Inicialmente, isso não é um número, mas essa variável foi transformada em números que variam de 1 a 5. Dessa forma, temos a qualidade totalmente insatisfeita, em que posso padronizar para que essa escolha corresponda ao número 1. Para aqueles que se sentem insatisfeitos, a variável será o número 2. Indiferentes, 1, 2, 3, poucos satisfeitos, 4, e totalmente insatisfeitos, 5. Ao serem interrogadas sobre a satisfação, as pessoas não se sentirão 1, 2, 3, 4 ou 5, mas sim totalmente insatisfeito, insatisfeito, indiferente ou outra situação. Por isso, esse tipo de variável é classificada como qualitativa ordinal. Ainda temos as variáveis classificadas como quantitativas. Nesse caso, sim, a resposta que se tem ao questionamento feito, ao que se pretende saber, será um número. Esse número pode se apresentar de várias formas, e isso determinará se a variável quantitativa será contínua ou discreta. No caso das variáveis quantitativas contínuas, pode-se pensar em questionamentos que possuem como resposta qualquer número real, sendo ele inteiro ou não. Por exemplo, se desejarmos saber a distância que cada aluno percorre de sua casa até a escola. A resposta pode ser 7,5 km, 2,3 km, 9,6 km. Já as variáveis quantitativas discretas só assumem valores inteiros. Por exemplo, quantidade de irmãos de cada aluno de sua classe. As respostas podem ser 3, 5, 0, 1, mas nunca teremos como possível resposta números não inteiros, como 1,3 ou 2,7. qualidades. revendo todos os tipos de variáveis, temos que elas podem ser inicialmente qualitativas ou quantitativas. Essas, por sua vez, possuem duas outras divisões, sendo que as qualitativas, que indicam sempre qualidades, podem assumir a condição de nominais ou ordinais. os dois casos atribuem qualidades, mas no caso das ordinais, os nomes ou qualidades são traduzidos ou classificados em números. Já as variáveis quantitativas podem ser contínuas ou discretas, assumindo qualquer valor real quando ela é contínua, inclusive pode também assumir valores negativos. e no caso das quantitativas discretas são atribuídos somente valores de números inteiros. Lembrando que também inclui inteiros negativos. Conhecidos todos os conceitos que vimos até aqui, agora estudaremos os tipos de estudos da estatística. O estudo estatístico pode ser descritivo ou indutivo ou também chamado de inferencial. Quando se deseja conhecer um fenômeno, temos que coletar os dados, organizá-los, classificá-los para permitir um melhor entendimento, elaborar uma forma de apresentação dos dados que foram coletados, por exemplo, apresentar as informações em gráficos, como vemos nas pesquisas eleitorais e de outras formas também. Precisamos também de alguma maneira transmitir o que aqueles dados que foram coletados e estão sendo apresentados significam. toda essa parte que acabei de falar está contida dentro da estatística descritiva. Tudo que se fez até agora buscou descrever o fenômeno estudado, mas a estatística pode ir além de descrever os fenômenos por meio da pesquisa de dados. Iremos tratar então da estatística indutiva ou também chamada inferencial. Vocês se lembram que no início da aula falamos da população ou universo e amostra na estatística inferencial são utilizadas informações de uma amostra ou seja de parte de determinado universo criando hipóteses ou conclusões a respeito de todo o universo. Para melhor entender o conceito da estatística indutiva podemos partir de seu próprio nome. pode-se pensar que a partir dos dados coletados e de sua análise seremos induzidos a chegar a alguma conclusão sobre o universo a que pertence a amostra pesquisada. É importante lembrar que pode-se coletar os dados a partir da totalidade da população e nesse caso estamos falando de censo ou pode-se utilizar uma amostra da população como já foi dito. Para desenvolver um método estatístico precisa-se então cumprir as seguintes fases. Inicialmente é necessário estabelecer com clareza o que se pretende conhecer. Após estabelecer o que será pesquisado é preciso saber como será desenvolvida a pesquisa ou seja como os dados serão coletados. É viável consultar todo o universo da pesquisa? Para saber se é viável ou não temos que conhecer o tamanho desse universo ou população onde está localizada geograficamente se esse universo é composto de pessoas ou instituições para então determinar se a pesquisa será a partir de uma amostra ou não. Caso a amostra não seja utilizada então estaremos fazendo um censo. No caso de utilizarmos uma amostra ela precisa ser como? amostra precisa ser representativa em termos de qualidade é muito importante lembrar disso vocês se recordam do exemplo do bolo é exatamente aquele raciocínio que devemos seguir a próxima fase então é partir para a coleta de dados temos aqui uma questão importante sobre esses dados que serão coletados eles podem ser primários ou secundários o que determinará se são primários ou secundários é a fonte onde serão coletados ou seja de onde eles estão vindo no caso dos dados primários são aqueles obtidos diretamente na fonte são informados de forma direta não há intermediários pesquisas de satisfação são um bom exemplo de dados primários precisamos perguntar diretamente a pessoa novamente posso citar as pesquisas eleitorais como exemplo também de fonte primária de dados os dados primários podem ser coletados de diversas formas mas a escolha desse meio de coletar precisa ser bem analisada para que não venha influenciar de alguma forma no resultado da pesquisa podemos citar como meios de coletar dados uma entrevista em que o entrevistador possui um roteiro pré-definido de questões que serão direcionadas ao entrevistado nesse caso o roteiro serve apenas como direcionamento e o entrevistador possui uma certa flexibilidade assim como o entrevistado mas se a quantidade de pessoas a serem entrevistadas for muito grande esse método pode se tornar inviável a análise de viabilidade dos métodos de coleta é muito importante antes de se iniciar a coleta para evitar que haja perda de tempo ou até mesmo que a pesquisa não seja bem sucedida em função da escolha de um método de coleta de dados inviável temos também outros métodos de coleta de dados como o questionário esse pode ser feito pessoalmente por telefone ou por e-mail certamente muitos de vocês já receberam algum tipo de pesquisa a ser respondida por e-mail é muito comum por exemplo empresas que prestam serviço enviarem pesquisas de satisfação por e-mail nesse método temos um ponto negativo que é a incerteza de retorno nem todas as pessoas irão responder um questionário por e-mail por outro lado o questionário por e-mail apresenta vantagem de grande alcance é possível direcionar a muitas pessoas ao mesmo tempo no caso de questionários por telefone muitos destinatários da pesquisa podem não estar dispostos a atender em determinado momento que se deseja fazer a pesquisa a correta escolha do método então é de grande importância para o sucesso da pesquisa os dados que se pretende coletar para determinada pesquisa podem também ser secundários nesse caso são informações que já são coletadas em algum momento por outros e que serão utilizadas em uma pesquisa em geral esses dados estão em materiais escritos como livros jornais revistas ou até mesmo na internet se por exemplo em determinada coleta de dados alguém precisar de informações sobre a população residente nas diferentes regiões do Brasil esse dado pode ser coletado em fontes secundárias porque institutos de pesquisas já o fizeram após a coleta de dados segue-se com a apuração desses dados que foram coletados podemos chamar essa fase também de tabulação dos dados consiste basicamente em agrupar todas as informações coletadas de forma organizada checar e apurar tudo que foi pesquisado para então na próxima fase realizar a apresentação desses dados que pode ser através de tabelas ou gráficos os dois modos podem mostrar as mesmas informações mas cada tipo de pesquisa ou para o público que essa pesquisa será apresentada ou até mesmo pela quantidade de dados que serão mostrados é possível realizar uma escolha entre utilizar um gráfico ou utilizar uma tabela em determinada apresentação de dados ainda iremos estudar mais um pouco sobre tabelas e gráficos nos próximos conteúdos da disciplina para finalizar as fases de um método estatístico temos então a fase de análise e interpretação de dados para a estatística descritiva essa fase consiste em descrever o fenômeno pesquisado a partir de todos os dados obtidos já para a estatística indutiva ou inferencial essa fase consiste em apresentar conclusões baseadas na pesquisa que não aparecem nos dados coletados mas podem ser deduzidas a partir deles essas são as fases de um método estatístico e é sempre importante lembrar que para o sucesso da pesquisa todas as fases devem ser executadas outra informação de muita importância que já falamos mas vale a pena reforçar é que a fase de análise e interpretação de dados é que mostrará a diferença entre a abordagem da estatística descritiva para estatística inferencial passaremos agora ao estudo de tabelas e gráficos eles são instrumentos que podem ser utilizados para representar os dados estatísticos quando falamos em tabelas e gráficos certamente cada um de vocês já possui determinadas imagens desses instrumentos em mente porque são elementos muito comuns em nosso dia a dia vemos tabelas e gráficos em todo o tempo nas revistas anúncios de jornais televisão reportagem em outros meios de comunicação mas o fato é que cada um desses instrumentos se apresenta de forma diferente e o mais importante com informações totalmente diversas entre si estou querendo chamar a atenção de vocês para o fato de que um mesmo tipo de gráfico ou tabela pode tratar de assuntos diversos e aparentemente ter o mesmo aspecto por isso a interpretação desses instrumentos é que fará a diferença eles são capazes de reunir uma grande quantidade de informações de forma condensada e resumida sem que a qualidade dessas informações seja perdida diante de tanta utilidade então com certeza será muito importante sabermos usar e interpretar esses instrumentos você precisará ou poderá fazer uso deles no seu dia a dia e no decorrer de seu curso começando pelas tabelas podemos dizer que elas se apresentam dessa forma tendo um aspecto de quadro que possui linhas e colunas abertas existem nas tabelas alguns elementos que devemos saber identificar tanto para que se possa preencher corretamente uma tabela como para entender os dados de uma já pronta é preciso então saber ler uma tabela vejamos ela é composta por linha no sentido horizontal e colunas no sentido vertical o conjunto dessas linhas e colunas compõem o corpo da tabela que é exatamente onde teremos as informações registradas temos também nas tabelas o título que fica na parte superior reparem que o título é válido para toda a tabela ele não possui divisões de colunas ou linhas essa parte em destaque preto no nosso exemplo no título deve conter o que a pesquisa buscou conhecer ou responder o que foi investigado nesse caso aqui buscou-se conhecer o grau de satisfação da população brasileira com a programação televisiva nacional toda a tabela tem também o cabeçalho essa linha toda logo abaixo do título então o cabeçalho da tabela sempre será uma linha e não coluna ele indica o que conterá cada uma das colunas no caso do nosso exemplo temos que a primeira coluna apresenta faixa etária dos entrevistados e as demais são os conceitos que foram dados ou respostas ao questionamento feito na pesquisa de muito insatisfeito até muito satisfeito outro elemento que as tabelas possuem é a coluna indicadora será a coluna que determina o conteúdo que as linhas apresentarão localizada no canto esquerdo nas tabelas temos também as casas ou células que é exatamente onde as informações depois de coletadas organizadas e tabuladas serão então registradas no caso do nosso exemplo essa célula representará então a quantidade de pessoas com idade entre 25 e 31 anos que estão insatisfeitas com a programação televisiva nacional outro elemento que também deve constar nas tabelas é a fonte que informa de onde foram extraídos os dados que estão sendo apresentados a fonte deverá aparecer logo abaixo após a apresentação das informações existem algumas convenções para o correto preenchimento das tabelas em que determinados símbolos quando utilizados dentro da tabela possuem significados específicos mas partiremos da ideia inicial de que nas células da tabela estarão as informações coletadas da pesquisa uma tabela pode apresentar diversos tipos de dados eles podem se apresentar reunidos por critérios de tempo local ou espécie quando temos dados relacionados ao tempo ou época podemos dizer que temos uma série estatística temporal por exemplo ao analisar uma pesquisa em que pretende saber o valor das vendas mensais de determinada loja ao longo do ano de 2014 para cada mês do ano de 2014 teremos um valor que será registrado na tabela logo nesse caso temos uma série estatística temporal que também pode ser chamada de histórica ou cronológica para esse tipo de série o sentido sempre será o fator tempo exercendo influência e importância para o que se deseja conhecer outro tipo de série estatística é a de localidade para esses casos a região geográfica exerce influência nas informações que se pretende obter com a pesquisa um bom exemplo pode ser visto em uma pesquisa em que busca conhecer quantidade de homicídios em determinada cidade utilizando o critério geográfico ou de localidade podemos segmentar a cidade da pesquisa por bairros ou regiões ainda temos a série estatística por categoria ou espécie nesse caso os dados da pesquisa estão agrupados por alguma classificação capaz de diferenciá-los podemos usar como exemplo uma pesquisa que busca saber a preferência por bebidas de determinado grupo de pessoas algumas pessoas preferem por exemplo vinho outras refrigerante cerveja água enfim todas as preferências apontadas são algum tipo de categoria de bebida e a pesquisa está assim estruturada por isso é uma série estatística específica ou categórica e se utilizarmos em determinada pesquisa vários tipos de dados nesses casos temos as séries estatísticas mistas que trazem uma combinação de informações de vários tipos agora que já foi possível conhecer a utilidade e importância da tabela passaremos então ao entendimento dos gráficos os gráficos os gráficos são uma representação visual de dados que já foram reunidos e tabulados eles devem ser de fácil interpretação e apresentar informações claras ao apresentar vários tipos de dados diferentes também podemos variar o tipo de gráfico utilizado a variação da forma gráfica irá permitir melhor harmonia e visualização e entendimento das informações iremos então conhecer os principais tipos de gráficos estatísticos um dos tipos de gráficos que temos são os em curvas ou linhas com certeza vocês já viram esse tipo de gráfico em algum local eles são usados geralmente para apresentar dados em séries temporais no caso desse exemplo procurou-se conhecer a evolução no tempo da área desmatada na Amazônia os resultados foram mostrados no gráfico e a cada ano no caso dessa pesquisa obteve-se um número diferente que foi registrado no gráfico somente olhando para o gráfico e sem nenhuma outra informação nós conseguimos saber por exemplo se em 2009 a área desmatada na Amazônia era maior em relação ao ano de 2003 e é exatamente esse o objetivo dos gráficos em geral nos passar informações de forma rápida e clara o gráfico de linhas pode apresentar várias informações ao mesmo tempo se quisermos por exemplo mostrar um gráfico de linha demonstrando a área desmatada nas regiões geográficas brasileiras nesse mesmo período faríamos da seguinte forma de posse dos dados cada região seria representada por uma linha teríamos então mais linhas aqui e seria necessário identificá-las ou por meio de uma legenda do gráfico ou nomeando diretamente as linhas poderiam então ser assim azul para norte seria essa mesma que já está representada verde para o sul plotando os dados da pesquisa vermelho para sudeste e assim por diante poderia então colocar uma legenda indicativa agora vamos pensar e se fosse necessário registrar o desmatamento por estado brasileiro se fôssemos colocar no gráfico uma linha para cada estado esse já não seria o tipo de gráfico ideal porque como a quantidade é grande iria comprometer o visual e poderia até dificultar o entendimento das informações quando na realidade o objetivo é facilitar o entendimento outro tipo de gráfico que podemos ter seria o gráfico em colunas os dados coletados são distribuídos em retângulos verticais esse tipo de gráfico pode comportar uma grande quantidade de informações nesse exemplo temos dados de boletim escolar por disciplina as disciplinas aparecem na legenda indicando o que significam as cores contidas no gráfico e as barras representam as notas obtidas em cada bimestre notem que o gráfico trata de boletim escolar mas as informações contidas nesse gráfico podem se referir a notas do boletim de um aluno as médias de uma turma ou de toda uma escola por isso é importante também que o título do gráfico seja bem definido e que todas as informações escritas sejam claras qualquer pessoa que não seja especialista no assunto tratado pelo gráfico deve entendê-lo ainda temos o gráfico em barras o raciocínio que seguimos para montar ou interpretar esse tipo de gráfico é o mesmo utilizado nos gráficos em colunas mas nesse caso os dados estão dispostos em retângulos no sentido horizontal observem que é um tipo de gráfico que facilita o entendimento das informações e que oferece a possibilidade de registro de grandes números no caso desse exemplo o máximo registrado foi o valor de 25 mil mas se fosse necessário o registro de números maiores utilizando o mesmo espaço era só diminuir a escala que é esse espaço entre um número e outro ou seja os intervalos de 5 mil eles ocupariam um espaço menor e seria possível então inserir quantidades maiores mantendo o mesmo espaço ocupado pelo gráfico para finalizar os tipos de gráficos estatísticos veremos então o gráfico em setores ou também chamado gráfico pizza exatamente porque lembram a pizza em várias fatias mas na maioria das vezes desiguais imaginem vocês então que cada um desses espaços seriam a fatia de uma pizza representada por uma quantidade de respostas iguais para determinado questionamento feito o espaço de cada setor no gráfico precisa ser proporcional ao número que ele representa por exemplo nesse caso se a resposta estações do ano tivesse sido escolhida por 50% das pessoas que foram entrevistadas então esse setor teria que ocupar exatamente a metade de todo o gráfico sobre esse gráfico o que vocês observam primeiramente nele a questão visual está boa podemos dizer que é um gráfico muito poluído visualmente essa é uma observação importante sobre o gráfico em setores assim como os demais tipos de gráficos é preciso analisar a viabilidade de uso quando temos por exemplo muitas opções de respostas utilizar um gráfico em setores não se torna viável justamente pela questão visual muitas vezes é até difícil identificar as diferenças de percentual entre uma resposta e outra para escolher então o tipo de gráfico a utilizar em cada situação em alguns casos vale a pena até mesmo simular como ficaria o visual de cada um dos tipos para então escolher o mais apropriado os gráficos são uma poderosa fonte de informações que além de nos oferecer a possibilidade de apresentar muitos dados ao mesmo tempo podem atrair a atenção das pessoas com mais facilidade para que se informem sobre determinado assunto aqui então encerramos o conteúdo da nossa primeira aula é importante que vocês revejam toda a matéria que foi estudada nessa aula e não deixem nenhuma dúvida passar ok? espero vocês na próxima aula em que iniciaremos dando continuidade ao conteúdo a partir da aula 5 do caderno de estudos até lá e bons estudos a todos de contribui para a suaonstnção a todos